Agora sim, voltamos ao item 3. Bem, você já chamou, né? Acho que é desnecessário. É teto, viu, deputado? Se ela quiser aplicar menos, pode. Bem, o item 3 já havia sido, então, chamado pelo secretário, diz respeito, então, ao processo de revisão da Ampla. Então, o contrato de concessão número 596, que regula a exploração do serviço público de distribuição de energia elétrica na área de concessão da Ampla, define a data de 15 de março de 2014 para a realização da terceira revisão tarifária periódica. As metodologias aplicáveis ao terceiro ciclo são definidas no modo 2 e 7 do PRO-RETE, que tratam, respectivamente, do cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária aplicável. Por sua vez, os procedimentos para definição dos limites de continuidade dos indicadores coletivos DEC e FEC, dos conjuntos de unidade consumidora das distribuidoras de energia elétrica, estão estabelecidos no PRO-DIST. Em 19 de dezembro de 2013, a diretoria da ANEL decidiu realizar, no período de 23 de dezembro de 2013 a 31 de janeiro de 2014, a audiência pública 131 de 2013, com o objetivo de discutir com a sociedade a proposta de revisão tarifária e de estabelecimento dos limites de indicador DEC e FEC. Finalizada a audiência pública, a SRE e a SRD, na verdade, a SRD, por intermédio da nota técnica 12 de 2014, sinalizou com os limites de indicador DEC e FEC a serem submetidos a aprovado pela diretoria e colegiada. Em 7 de março de 2014, foi publicado o Decreto nº 8.203, de 2014, que alterou o Decreto nº 7.891, também de 2013, o qual regulamentou a Lei nº 12.783, que dispõe sobre as concessões de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, sobre a redução dos encargos setoriais e sobre a motricidade tarifária. Em 10 de março de 2014, considerando a publicação do Decreto nº 8.203, de 2014, a AMPA solicitou que a data de sua terceira revisão tarifária periódica fosse adiada para 8 de abril de 2014, mantendo, no entanto, a data contratual, de forma que haja tempo hábil, alega a AMPA naquela oportunidade, para a formulação da metodologia a ser aplicada às distribuidoras para a compensação destes custos extraordinários. No dia 11 de março de 2014, na sétima reunião pública ordinária da diretoria, decidiu-se pela prorrogação, até 7 de abril de 2014, da vigência das tarifas constantes do anexo 1 e 2A, da Resolução Homologatória 1510, que é a que definiu o processo tarifário em 2013. A SRE apresentou, em 7 de abril de 2014, hoje, por meio de nota técnica, a proposta de revisão tarifária da AMPA. Nessa mesma data, a AMPA formalizou proposta alternativa para a trajetória regulatória de perdas não técnicas, é o relatório. Há dois pedidos de sustentação oral. A primeira apresentação será feita pelo senhor José Alves de Melo Franco, representante da AMPA, Energia e Serviço S.A. Boa tarde. O que nos traz aqui para discussão nesse processo de audiência pública é um assunto que tem se demonstrado de uma complexidade muito grande, não só pelo seu combate efetivo no fluxo de energia, como a gente faz toda a modelagem e representa o reflexo disso. Como é sabido, a área de concessão da AMPA tem, nas suas regiões, regiões extremamente complexas do ponto de vista social, no estado do Rio de Janeiro, principalmente na região em volta da Baía de Guanabara, onde a gente tem atuado de forma, já há algum tempo, de forma a coibir o furto com medidas técnicas de blindagem da rede e de medição eletrônica. Nesse contexto, o projeto da AMPA, que hoje é conhecido como o AMPA Chip, ele vem sendo um projeto de um sucesso bastante grande no combate ao furto de energia nessas áreas cuja complexidade culturalmente, onde o furto de energia não é considerado pela população como um delito. E também a gente tem notado nos últimos anos um aumento da violência e de áreas de risco, onde a concessionária não pode atuar, já que tem regiões dominadas pelo narcotráfico ou milícias que a gente pode acompanhar aí nos noticiários, nem nenhum órgão público tem conseguido atuar. A gente tem feito reuniões com a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, que tem se mostrado sensibilizada por esse programa de segurança no Rio de Janeiro, e tem um projeto de instalação também de unidades pacificadoras nas regiões onde a AMPA atua. A verdade é que nessas áreas, a concessionária não tem atuação, já que é impedida de prestar um serviço público. Bom, o ponto que nos traz aqui foi um ponto muito discutido e com relação, a gente retorna um pouco do que foi feito no segundo ciclo. No segundo ciclo, a implantação no Amplaship, que já tinha se demonstrado como uma solução para redução de perdas. vocês podem notar ali naquele gráfico que a gente vinha numa descendente em combate a furtos de perdas, que se todo o nosso projeto de investimento fosse implantado, nós iríamos estar ali em dezembro de 2011, naquela posição de 19,76% de perdas. Três pontos abaixo. Essa era a previsão que a gente tinha, mas, infelizmente, durante o final de 2007, até o ano de 2010, o Inmetro, houve uma, politicamente, houve uma manifestação muito grande contra a instalação do Amplaship, e naquela ocasião, essas pressões levaram o Inmetro a suspender a instalação desses equipamentos de medição, até que fossem feitos avaliações em campo da segurança e da certeza nesse sistema. isso se passou três anos e que nós não pudemos fazer investimentos e expandir essa rede de medição e, ao final desse período, o Inmetro concluiu, então, que o sistema era seguro, que era, a nível de metodologia, ele se mostrava confiável e, então, permitiu que se continuasse a instalação desses equipamentos com algumas modificações, como, por exemplo, um visor na casa do cliente. E isso foi feito, então, tivemos que, lá em 2010, começar a retomar os investimentos e gastamos muita energia em recuperar as áreas que a gente já tinha blindado com esse sistema e instalando novos equipamentos a partir desse ponto. Então, a gente pode ver que durante três anos nós conseguimos reduzir 2,5 pontos de perda somente e isso, em decorrência da paralelização, praticamente recuperamos o que a gente tinha perdido com essa paralisação. Mas não conseguimos reduzir, como estava previsto, a redução de três pontos. Já no final do período, aí, a gente começa a ser surpreendido por aquelas áreas de violência e já tomamos as medidas, acelerando a implantação desse sistema onde a gente pode atuar. Bom, o que a gente vem hoje aqui pedir e faz parte da proposta que fizemos é que durante esse período todo o único prejudicado nessa questão foi a concessionária que ficou sempre acima da sua meta regulatória do segundo ciclo, tendo prejuízos econômicos e sofrendo ataques do ponto de vista político e toda essa manifestação que depois superamos porque temos consciência e certeza no sistema que estamos implantando e entendemos que a única forma de que a gente possa reduzir esse furto de energia e que isso traz benefícios aos consumidores. Os outros consumidores que não furtam energia acabam pagando esse furto e já fomos prejudicados. Então nossa proposta vem no sentido de não prorrogar esses prejuízos para a companhia e ela se resume no seguinte os dois anos que o Inmetro foi responsável por essa paralisação de investimentos que sejam considerados na trajetória do segundo ciclo partindo-se então do ponto de perdas que a gente já está hoje que é o menor histórico da ampla o ponto de perdas de dezembro de 2013 e que se faça então por dois anos através de uma aceleração da curva que a gente atinge a curva proposta pelo PORET em 2016 e aí atendendo as metas do PORET isso mesmo com o crescimento das áreas de violência na região do Rio porque a gente aí está tendo uma confiança que o governo do estado e hoje até a nível federal vai se tomar uma providência em termos dessas unidades pacificadoras então a proposta é a seguinte eu não posso voltar lá atrás para refazer os investimentos que ficaram paralisados dois anos que a ANEL reconheça esse excludente de responsabilidade por essa intervenção que houve na paralisação desses investimentos e que nos dê então dois anos para recuperarmos a curva do PORET de toda forma também chamamos atenção que esse é um problema muito complexo para ser simplificado em modelos que tem dados que tentam avaliar a complexidade social dados esses com insegurança muito grande nós mesmos não somos capazes de gerar variáveis com segurança com banco de dados seguro para tentar representar esse problema social então acho que temos que no quarto ciclo nos mergulharmos na análise mais realista desse problema e não tentarmos simplificá-lo ele porque ele tem uma complexidade muito grande e tem variáveis que são muito fora do setor elétrico incontroláveis a gente a gente está falando aí de coisas como migração se faz uma OPP no Rio de Janeiro ou a migração de violência para o interior do estado que controle temos disso não temos controle nenhum e quando a gente pega os dados para mostrar o que houve essa questão esbarramos em fontes de dados que não tem muita segurança não tem histórico são declaratórias coisas desse tipo que realmente a gente reconhece que ficam questionáveis mas temos que ter uma solução talvez analisar caso a caso e verificar como a gente pode melhor representar esse problema e não penalizar empresas que fazem um esforço como a Ampla tem feito nos últimos anos com investimentos aí previstos de mais de 250 milhões de reais ano só no combate do furto de energia e não acabar prejudicando e tirando recursos dessa empresa era isso que eu queria colocar muito obrigado a outra sustentação oral será feita pelo senhor Fabiano Silveira presidente do conselho de consumidores da Ampla boa tarde só uma correção presidente Emanuel Neto eu faço parte da classe eu faço parte do conselho representando a classe de consumidores do residencial boa tarde doutor Rufino demais diretores senhores e senhoras venho aqui fazer minha sustentação bastante preocupado com esse sistema bastante preocupado com o que o setor elétrico vem passando pelo país encerramos hoje o nosso terceiro ciclo de revisão tarifária em meio a um momento turbulento que passa no nosso setor elétrico brasileiro nós consumidores da área de concessão da Ampla talvez tenhamos tido pouca sorte por estarmos passando por um processo de revisão tarifária periódica mas certamente também seremos impactados e esperamos menos do que os números apontam até o momento próximo por favor bem vale destacar que o nosso conselho tem sido bastante participativo bastante atento aos processos é óbvio que a gente faz algumas ponderações também mas de antemão agradecer as superintendências que nos atenderam nesse processo o próprio doutor Rufino quando a gente esteve aqui concedeu um espaço na sua agenda então de antemão o conselho já agradece a disponibilidade dos senhores mas no processo de revisão tarifária periódica participamos de várias reuniões e ao mesmo tempo que avançamos nessa compreensão sentimos mais com elo frágil que o processo tem já que ainda pouco percebemos o efetivo em nossas preocupações já externadas em meio e a contribuições também apresentadas na reunião passada a sessão presencial foi emblemática principalmente para validar nossa percepção no que a qualidade do serviço prestado nos conduz em nosso atendimento o valor que a gente vem pagando ele não condiz com a qualidade que a gente vem recebendo tendo em vista grande recebimento recebimento de informação de clientes que passam pelo conselho ou até mesmo pela própria empresa de reclamação de falta de energia e que em alguns casos passam 3 dias 4 dias 5 dias e demora a ser restabelecido então isso não reflete muito no que a gente paga na qualidade que a gente recebe próximo por gentileza o valor da tarifa compatível mecanismo regulatório que acompanha os resultados dos investimentos prudentes não realizados e perdas não técnicas aderentes a nossa realidade nossa perspectiva envolve é claro o índice compatível com a realidade praticada pela concessionária e que atenda a nossa perspectiva de qualidade no serviço não podemos mais conviver com essas constantes lentidões no restabelecimento das interrupções no fornecimento de energia também precisamos acompanhar melhor os resultados dos investimentos prudentes realizados ainda que esse possa não ser o momento mais apropriado para essa discussão queremos entender por exemplo como podemos ser efetivos na validação dos investimentos prudentes realizados como identificar aqueles investimentos que foram direcionados à melhoria dos serviços prestados não podemos deixar de externar nossa preocupação com a trajetória das perdas não técnicas cuja proposta colocada em audiência pública mostrou-se bastante ousada entretanto acreditamos ser possível cumpri-las precisamos para isso ficar atentos aos investimentos que serão necessários ao reflexo do futuro na tarifa e uma questão eu queria só discordar do representante da empresa eu acho que quem vem sofrendo bastante é o consumidor da ampla eu vou citar um exemplo aqui muito claro com relação a perda não técnica em frente à minha casa não é comunidade de risco não tem nenhum miliciano não tem ninguém que vá lá interferir no processo eu faço a denúncia há bastante tempo do procedimento e o gato lá só dá cria o felino só cresce tinha 6 já tem 8 vai chegar a 10 e eu não vejo uma efetiva aí a ampla foi lá e instalou os cabos só que no último poste no final da rede aí eu não sou técnico mas o cidadão ao invés de completar com o cabo não ele pega o cabo e completa numa rede nua e deixa os gatos pendurados é esse o procedimento da empresa e eu que estou ali pagando a minha conta em dia sou prejudicado e tenho que pagar por esses 10 que estão ali e que a empresa não foi lá resolver então eu fico bastante preocupado acho que a meta ela é bastante ousada mas acho que a empresa tem muito o que investir nos seus funcionários para poder cumprir a meta porque não dá para não ter uma comunidade de risco não é de risco e o gato está lá tem alguma coisa de errado nessa questão próximo por favor não podemos ensejar outra coisa que não seja um índice compatível com a nossa realidade econômica não podemos onerar ainda mais o consumidor qualquer que seja sua modalidade tarifária o setor produtivo não pode ser penalizado por um aumento no principal insumo de produção e nós consumidores não podemos nos comprometer com o nosso orçamento preocupa-nos também os reflexos do atraso da homologação do índice já que era retroativo a data base e que no caso de um possível aumento certamente refletirá no reajuste de 2015 com um componente financeiro positivo entendemos que não há almoço de graça mas não queremos nos sentir penalizados por uma decisão inadequada para o momento afinal embora tenhamos alterado no reajuste passado arcamos com uma conta de cerca de 32 milhões de reais por uma decisão igual a essa no processo aguardamos com ansiedade os primeiros reflexos das medidas anunciadas pelo governo para minimizar os impactos acionados pelas térmicas motivo principal do adiamento do anúncio esperamos por clareza nos números apresentados com uma nota técnica objetiva e direta nesse quesito a sociedade quer compreender melhor os reflexos do momento crítico porque passa o setor elétrico e o regulador cumprirá com seu papel se fizer isso de maneira simples clara e direta próximo por favor essa era a contribuição do conselho de consumidores senhores boa tarde muito obrigado Obrigado Procuradoria Procuradoria se manifesta aqui em relação aos itens 3, 6 e 7 ou seja os demais itens da pauta que dizem respeito a processos tarifares porque em comum eles têm o mesmo fundamento jurídico que o artigo 29, 5 da lei 8, 9, 7 combinado com o artigo terceiro inciso 18 da lei 9, 4, 2, 7 a previsão contrato alta na cláusula sétima dos contratos de concessão dessas empresas as minutos de resolução foram examinadas pela Procuradoria sob aspectos de legalidade e os processos estão em condição de ser deliberados pela diretoria preliminarmente cabe esclarecer que a proposta apresentada a seguir contempla a adequação da regra de valoração do montante de reposição de energia elétrica nos processos tarifares das concessionárias de distribuição que trata a resolução normativa 421 de 30 de novembro de 2010 e da regra de cálculo do componente financeiro de repasse dos custos de sobrecontratação de energia refletido no submodo 4.3 do procedimento de regulação tarifária e o PRORET discutidos no âmbito do processo mencionado bem como o valor das novas cotas anuais pré-provisórias no caso agora já definitiva da CDE para 2014 conforme o que foi deliberado ainda nessa reunião reposicionamento tarifário e efeito médio para os consumidores cativos conforme detalhado na nota técnica 112 2014 SRE revisão tarifária da ampla conduz a um efeito tarifário médio para os consumidores cativos da distribuidora de 2,64% na data do aniversário o reposicionamento tarifário calculado foi de menos 3,49% ao reposicionamento tarifário foram adicionados componentes financeiros que correspondem 4,52% e foram subtraídos componentes financeiros incluídos no reajuste tarifário anterior correspondendo a menos 1,61% como ele é negativo claro que agora ele tem um efeito contrário quando ele é retirado do processo tarifário aí está então demonstrado como chega ao 2,64% a tabela a seguir sintetiza o efeito médio por subgrupo que é o médio do grupo A 8,11% o médio do grupo B 0,48% e o residencial em particular o B1 vai ter uma redução de 0,74% o efeito médio total do cativo seria 2,64% aí tem aquele gráfico exemplo do processo da CEMIG que mostra como a tarifa evoluiu desde março de 2007 até essa a data de hoje que na verdade março mas nós estamos fazendo aqui em abril em função da postergação que tem um efeito aqui na verdade a tarifa cresceu um pouquinho no período certamente entre outras coisas pelo volume de investimento que a Ampla fez especialmente no combate a perda não técnica e que isso refletiu na base consequentemente na tarifa mas claro que num comportamento bem abaixo tanto da variação do IGPM como do IPCA na sequência tem a tabela a tabela 2 que mostra como decompõe esse reposicionamento tarifário aí dá lá no na coluna lá na antepenúltima coluna que é o impacto da revisão tarifária o conjunto dos encargos nos impactou em 1,08 no caso mais importante é a CDE 0,69 aqui senhores diretores eu havia compartilhado com os senhores um número diferente é porque tinha um equívoco no encargo de serviço de sistema que lá estava algo em torno de 3 pontos percentuais 3 alguma coisa e estava equivocado o número correto é 0,24 por isso que dá uma altera de maneira importante aqui o efeito no conjunto dos encargos e no efeito final por consequência bem a transmissão tem um impacto pequeno de menos 0,76 a compra de energia é exemplo do outro processo que já deliberamos tem um impacto positivo importante 6,81 positivo que leva o total da parcela a contribuir com esse reposicionamento em 7,14 mas no caso da ampla por se tratar de revisão e não reajuste a parcela B é reduzida num percentual importante menos 10,63% que aí é naquela linha que outros processos que já passaram aqui pela revisão que é os custos operacionais tem uma redução que contribui 1,03 no IRT uma redução de pouco mais de 6% a remuneração de menos 7% no IRT essa é muito significativa especialmente pela redução do Oc para o terceiro ciclo como já sabemos depreciação também uma redução basicamente em função da revisão das cotas de depreciação receitas irrecuperáveis tem uma pequena variação os outros pequenos ajustes investimento segundo ciclo tem uma variação também importante de 1,36 negativo então isso leva a parcela B aos 10,69 parcela B menos parcela A menos 3,49 que esse é o efeito econômico do reposicionamento considerados financeiros do ano e retirada do ano anterior como eu disse é um negativo então ele entra aqui impactando aumentando a tarifa dá o valor final de 2,64% em média então conforme pode ser observado o reposicionamento tarifário é composto por um impacto da parcela A e da parcela B como eu já expliquei aqui acho que já está mencionado já falei quando passei pelo gráfico a parcela B é o como sabemos o objeto central dos revisões tarifárias periódicas alterações na parcela B decorre da aplicação da metodologia de revisão tarifária definida pela ANEL e detalhada nos procedimentos de regulação tarifária pro-RED essa parcela trata dos custos com atividade de distribuição compreende os custos de administração operação e manutenção e o custo anual dos ativos para compreender o efeito da revisão tarifária sobre a parcela B é necessário avaliar comportamento da receita verificada e da receita requerida ao longo do ciclo desde a segunda revisão tarifária o acréscimo da parcela B na receita verificada foi de 55,2% resultado alcançado pelo efeito dos reajustes da tarifa de parcela B que eleva em consideração a variação do GPM deduzido o fator X e da variação do mercado da distribuidora aí considerado as variações na estrutura desse mercado o primeiro item que é a remuneração já comentei aí mostra graficamente como comportou esse valor e que é em função basicamente da redução do óculos de 9,95 no segundo para 7,50% no terceiro ciclo aí tem uma explicação gráfica para o que eu já comentei no caso das cotas de reintegração regulatória também é uma demonstração do que já comentei ele é impactado pela redução das cotas e aumento da base essas duas coisas aumentam a redução da base bruta isso leva a esse efeito que está aí demonstrado os custos operacionais então a receita estou no item 25 a receita requerida dos custos operacionais conforme disposto no submodo 2.2 do PRORET depende essencialmente da evolução do IPCA e do IGPM da produtividade média definida e do crescimento dos produtos no caso redes unidades consumidores e mercado a figura a seguir ilustra o impacto dos custos operacionais na revisão tarifária a principal razão para que os custos operacionais estejam contribuindo para a redução da tarifa da ampla é que a variação da receita verificada decorrente do crescimento do mercado foi maior que o crescimento ponderado do produto utilizado para a atualização dos custos operacionais no caso redes consumidores e mercado aí tem o gráfico que demonstra esse comportamento com relação a parcela o impacto mais elevante como já comentei na parcela se deve a compra de energia a figura seguinte apresenta a variação do montante e o preço médio por tipo de contrato entre o reajuste tarifário de 2013 e a revisão tarifária hora em análise então dá para anotar que o primeiro item que é o CCAR energia velha houve uma redução importante as duas primeiras colunas de NUMOS que é a quantidade de energia reduziu de 2.683.000 para 1.644.000 megawatt hora e a variação portanto de 38% para menos essa energia ficou bem mais cara a energia velha em função até do leilão que foi feito no final do ano passado impactou e no final das contas o litro entre a redução da quantidade de energia e o aumento do valor em menos 17,80% compensação essa energia migrou para a energia nova que é a linha seguinte que aumentou de maneira importante mais ou menos na mesma proporção energia nova essa então aumentou 37% o valor dela aumentou pouco mas o valor absoluto dela é mais alto aí dá esse impacto aí de 41 conjugação do aumento em quantidade e o preço eletronuclear tem uma variação também importante cota não variou praticamente nada um pouquinho de variação em termos da quantidade bilaterais é pouco representativo e tem pouco é outro item importante variou fundamentalmente em função da variação do dólar então impactou também então o conjunto aí da energia teve realmente aquele impacto lá no IRT de maneira relevante então para o caso de análise constata-se que a parcela significativa do montante do CCAR de energia velha venceu em dezembro de 2012 com frustração parcial do 12º leilão de energia existente de 2013 em 2013 não conseguiu se contratar o valor total da energia essa energia está sendo no momento substituída por CCAR de energia nova cujo preço é superior esse impacto foi mitigado pelo aumento da participação da energia proveniente de usinas do Rio Madeira no portfólio da empresa que evitou um aumento expressivo no preço médio do CCAR de energia nova ele substitui a energia velha por energia nova relativamente barata isso então segurou um pouco o aumento tarifário o aumento no custo de energia também foi influenciado pela variação do preço de energia de Itaipu devido a variação do dólar que eu já comentei em relação aos encargos setoriais também eu já comentei lá no no quadro que teve uma variação mais significativa foi a SEDEC que deliberamos nesse processo que foi 0,69% perdas não técnicas é um item importante que foi objeto da sustentação oral por parte da empresa então a proposta da SRE para a trajetória de perdas não técnicas da ampla resultado da aplicação da metodologia prevista submodo 2.6 do PRORET para parte de 20,70% e chega a 14,7% em 2018 que é o final do período tarifário conforme apresentado na tabela a seguir sendo que o primeiro degrau dessa trajetória já ocorrerá na presente revisão tarifária então está aí a tabela 4 que parte do ponto de 20,70% em 2014 decai 2 que está acima de 20 então o decaimento é de 2 pontos 18,70% e na sequência decai mais 1 ponto até chegar em 2018 com os 14,70% as perdas técnicas mantém-se na casa de 8,18% a ampla criticou a metodologia utilizada para definição das perdas não técnicas regulatórias também foi também em resumo mencionado na sustentação oral doutor José Alves e propôs um tratamento diferenciado para estabelecimento do seu nível regulatório de perdas os argumentos trazidos pela empresa são em síntese o seguinte acentuado aumento da violência e consequente aumento das áreas de risco alteração do critério de classificação do consumidor baixa renda que teria levado a diminuição da abrangência da tarifa social da energia elétrica no seu mercado e um consequente aumento na propensão ao furto de energia e o impedimento institucional pelo inmetro de instalação de medição eletrônica entre 2007 e 2010 esses foram os principais argumentos que a ampla trouxe para justificar um reconhecimento das perdas num patamar diferente para melhor compreensão do tema a figura a seguir apresenta o histórico do nível de perdas não técnica da ampla as metas estabelecidas no segundo ciclo de revisão a proposta da SRE e o pleito da concessionária então o gráfico mostra na primeira traçinha preta com os pontinhos o verificado nota que tem um comportamento bem nervoso vamos dizer assim o gráfico em relação ao combate às perdas entre outras razões alega a ampla que foi especialmente a questão do inmetro da proibição que é o ponto mais importante a trajetória está em vermelho e depois em verde que a meta vermelha é do segundo ciclo então a ampla em algum momento até baixou um pouco em relação a meta mas depois voltou a ficar acima e no primeiro período também ficou acima segundo ela em função da consequência daquela proibição do inmetro lá em 2007 até 2010 bem a verde aí é o que a SRE propõe que a metodologia aponta isso mesmo que é o menor entre o ponto menor ponto e o final da trajetória então a SRE propõe partir do final da trajetória e aquela decaimento de 2% e depois 1% para chegar em 2018 e o que é o pleito da ampla o pleito inicial que é essa em azul aí pontilhada para o ciclo em discussão que ela parte de um patamar mais alto e mantém-se bem acima do que a SRE está propondo depois de algumas interações reuniões com a ampla discussão interna com a área técnica e finalmente a ampla no mínimo pleiteia que seja refletido no ponto de partida pelo menos o impacto da proibição do inmetro de instalação de medição eletrônica propõe a ampla então que o ponto de partida seja alterado vou mais na frente comentar sobre isso o decaimento inicial de 2 pontos percentuais chegando em 2016 aí haveria uma coincidência das curvas da proposta da SRE com esse pleito da ampla aí há uma coincidência da trajetória a partir de 2016 7 e 18 bem a questão dos argumentos da ampla acentuando o aumento da violência e consequentemente o aumento da área de risco segundo a ampla houve acentuado aumento da violência e consequente aumento dessa área de risco em sua área de concessão a empresa define a área de risco como aquelas em que o estado não atua com aparato de segurança pública saúde educação são dominados pelos macrotráficos pelo narcotráfico e milícias onde é impedida de entrar e com crescimento acentuado da violência isso segundo alega a ampla as mesmas consequências a um subconjunto das chamadas áreas complexas segundo a concessionária o número de área de risco e consequentemente a população vivendo nessas áreas vem crescendo de forma substancial em sua área de concessão a empresa sugere em seu relatório que a origem dessas áreas estaria no processo de pacificação das favelas do estado do rio de janeiro quando afirma que abre aspas a figura de a fuga de criminosos da cidade do rio de janeiro teve com um dos seus principais destinos o município da área de concessão da ampla fecha aspas apresenta para sustentar essa tese dados do instituto de segurança pública do rio de janeiro que revelariam segundo a empresa crescimento da criminalidade em sua área de concessão entre 2009 e 2012 e ao mesmo tempo um decréscimo dos indicadores de criminalidade em igual período na capital o indicador utilizado foi o do roubos e total de registro de ocorrência a SRE ao analisar os dados do instituto relativos a diversos crimes tendo como referência o mês de dezembro de cada ano desde 2003 verificou que esses não autorizam qualquer conclusão a respeito de um eventual aumento da criminalidade na área de concessão da ampla em função da pacificação das favelas no rio de janeiro ademais afirma que não se pode concluir que um aumento pontual na criminalidade de determinada região implique necessariamente na impossibilidade gerencial das perdas não técnicas nem tampouco justifica tamanho impacto no índice de perdas cabe lembrar que os indicadores coletados apontam para uma criminalidade ainda maior nos anos 2004 e 2007 período em que a ampla conseguiu reduzir fortemente seus índices de perdas que o próprio José Alves comentou na sustentação oral os dados e o nível de detalhe de confiabilidade dessas estatísticas realmente se tem muita dificuldade em demonstrar de maneira inequívoca a correlação dessas duas coisas foi a dificuldade que tivemos ao analisar os dados apresentados pela ampla ao se observar a evolução das perdas não técnicas da concessionária conforme dados do Samp a relação entre o início das UPPs e perdas também não autoriza estabelecer qualquer relação de causalidade entre os dois fenômenos vale lembrar que o início do processo de pacificação do Rio de Janeiro se deu em meados de 2009 e se estende até hoje sendo que nesse horizonte de tempo se observa uma redução das perdas não técnicas da ampla e não crescimento é claro que aqui estamos falando da área de concessão da ampla de um modo geral se conseguimos estratificar dessas chamadas áreas de risco poderia o que a ampla tenta fazer é ter algum tipo de sinalização contrária por fim ainda que fosse possível concluir que houve de fato um aumento das áreas de risco na concessão da ampla a empresa não demonstrou não ser possível fazer qualquer gestão de perdas nessas áreas para citar o exemplo a Light recentemente tem realizado programas muito bem sucedido de combate às perdas nas áreas de risco do Rio de Janeiro tipicamente no risco combinado tecnologia combinando tecnologia estratégias comerciais e convênios com as polícias civil e militar do estado do Rio de Janeiro outras distribuidoras também realizam convênios com a polícia para entrar nesse tipo de área com essa finalidade enfim as experiências de outras empresas têm demonstrado ser possível ainda que de maneira mais limitada ter alguma gestão de perda nessas áreas é claro que com grande desafio mas não é digamos assim admissível também que não tenha nenhum tipo de gestão alteração de critério de classificação do consumidor baixa renda que é o outro argumento colocado pela ampla concessionária argumenta ainda que a alteração do critério de classificação do consumidor baixa renda teria levado a diminuição da abrangência da tarifa social na energia elétrica no seu mercado e em consequência abre aspas aumento na propensão ao risco de aflito de energia fecha aspas segundo a mesma o custo final da energia ao consumidor é um dos fatores determinantes das perdas não técnicas dado que entra no equilíbrio de custo-benefício confrontado pelos fraudadores nesse caso faltou demonstrar o impacto desse fenômeno sobre as perdas cabe destacar que o volume de consumidores baixa renda da distribuidora caiu abrupta e substancialmente de 2010 para 2011 entretanto ao invés das perdas terem subido nesse período essas também se reduziram significativamente o último ponto diz respeito ao impedimento institucional pelo Inmetro de instalar as medições eletrônicas a empresa alega que o impedimento institucional pelo Inmetro relativo a instalação de medição eletrônica entre 2007 e 2010 teria causado um certo em certos momentos uma elevação de seu nível de perdas e em outros uma maior dificuldade de redução desses parâmetros porque segundo a mesma a medição eletrônica consistia em uma de suas principais medidas de combate às perdas dada essa situação solicitou então uma flexibilização do ponto de partida da trajetória de perdas não técnicas inicialmente de 20,7% para 23,4% que corresponderia ao nível de perda realizada até julho de 2013 e posteriormente para 22,4% que representaria o mínimo histórico verificado em dezembro de 2013 ao se observar a figura 4 verifica-se que até o cancelamento da autorização do Inmetro para a instalação dos medidores eletrônicos ao final de 2007 o ritmo de redução das perdas não técnicas era acentuado o que contribuiu para a redução significativa desse parâmetro verificado em 2008 que refletiu todo o investimento realizado ainda em 2007 entretanto considerando a restrição citada e a determinação do Inmetro no início de 2009 de retorno para a medição convencional das unidades de consumidores onde já havia sido instalada a medição eletrônica houve um aumento do nível de perdas não técnicas nesse ano posteriormente com a homologação pelo Inmetro dos equipamentos a serem utilizados na medição eletrônica no início de 2010 a atuação da concessionária fez com que já em 2011 o nível de perdas não técnicas se encontrasse cerca um ponto percentual abaixo da meta estabelecida pela NEL do exposto entendo que a ação do Inmetro de fato impactou de maneira relevante a trajetória da redução do nível de perda não técnica da ampla entretanto considerando os esforços realizados pela concessionária a influência dessa ação sobre o alcance das metas estabelecidas deixou de ser significativa em 2011 quando a distribuidora logrou considerar isto no seu programa de combate às perdas a ponto a ponto de até superar a meta regulatória estabelecida para ela nesse período e levar as perdas a um patamar menor do que a meta a ampla argumentou entretanto que se não fosse pelos eventos aqui descritos teria alcançado uma redução em relação às metas estabelecidas ainda maior em 2011 o que permitiria que alcançasse o limite de perdas não técnicas definido para 2013 apesar da dificuldade que enfrentou em 2012 o que me parece ser uma hipótese razoável considerando a situação apresentada nesse cenário a ampla solicitou uma flexibilização apenas na definição do ponto de partida da trajetória de perdas não técnicas no sentido de que esse fosse definido apenas pelo mínimo histórico verificado ao invés de ser determinado pelo menor valor entre esse parâmetro e o ponto de chegada da trajetória definida no ciclo anterior nos termos nos demais itens a distribuidora propõe a manutenção ou intensificação da metodologia prevista no PRO-RED considerando que a ação do Inmetro neste caso afetou de forma significativa o programa de redução das perdas da ampla com uma intensidade acima do que seria passível de ser previsto especialmente pela determinação do retorno à medição convencional de todas as unidades consumidoras nas quais já havia sido instalada a medição eletrônica e que se não fosse esse fato superveniente é plausível supor que a concessionária atingiria as metas estabelecidas pela ANEL ao final do ciclo tarifário anterior identifico ser razoável o preito apresentado cabe apontar que o efeito de tal flexibilização só afeta as metas de 2014 e 15 pois já a partir de 2016 a proposta apresentada pela concessionária ajusta-se a trajetória indicada pela SRE é salva deve ser feita com relação ao valor do mínimo histórico que servirá como ponto de partida apesar de a distribuidora apontar o valor de 22,39% o valor correto é de 22,1% conforme dados da SRE assim a trajetória de perdas não técnicas do terceiro ciclo deverá ser disposta na tabela seguinte então o que eu proponho é incorporar como explicado o ponto de partida seria 22,1% decai os mesmos 2% para 2014 decai mais 2% que ainda está acima de 20% para 2015 e a partir de 2016 tem convergência com a trajetória originalmente proposta pela SRE bem aí tem bem na sequência os gráficos que mostra qual é aquela participação dos diversos componentes da tarifa com a com a opção sem tributos e depois com os tributos que é os gráficos que a gente já conhece com relação ao componente financeiro a tabela mostra os principais componentes financeiros aqui uma outra correção em relação a versão que tinha e que compartilhei com o diretor na verdade não é sobrecontratação é bem ao contrário é exposição involuntária porque é claro que a sobrecontratação teria um efeito positivo como nós colocamos mas tinha um equívoco no conceito aqui e isso então foi corrigido a descrição não altera o num porque tinha um equívoco valor é o mesmo então aí fica mais fácil explicar que o elevado valor estimado no item 48 da exposição involuntária referente ao ano 2013 se deve aos efeitos da frustração do 11º leilão de energia existente em 2013 e de liminares concedidas as usinas de Bertin em geral que tem no portfólio da ampla uma energia considerável dessas duas que foram então suspensos lá a exigência de aportar laço isso é o que impactou com relação ao subsídio tarifário ressalta-se que a partir do terceiro ciclo com a publicação do decreto 7.891 de 2013 esses passaram ou passarão a ser custeados pela CDE ou no caso do autoprodutor compensados na própria estrutura tarifária da concessionária não sendo mais necessário considerar a previsão para o processo tarifário então conforme o artigo terceiro do decreto 7.891 de 2013 o montante mensal de recursos da CDE a ser repassado pela Eletrobras a cada distribuidora visando custear ao referido desconto tarifário deve ser homologado pela ANEL para definição dos valores mensais a serem repassados durante 2014 utilizou-se o mercado considerado no respectivo processo tarifário e a diferença entre a tarifa com e sem desconto resultam do mesmo processo assim o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras lá naquela procedimento normal até o décimo dia útil é de 10.703.700 reais ressalta-se que a diferença de receita resultando da aplicação durante o período de 15 de março de 2014 a 7 de abril de 2014 hoje aquela postergação da data das tarifas propostas pela resolução homologatória de 1510 de abril de 2013 será apurado e atualizado pela variação do IGPM até o mês de reajuste de 2015 da ampla para consideração como componente financeiro referido ao reajuste e aqui só um comentário naturalmente eu entendo que foi absolutamente acertada esse trocamento da data da ampla porque pôde refletir essa mitigação que houve por força do decreto que cobre com financiamento e recursos do tesouro esses recursos que já deliberamos e isso permitiu realmente que o índice de reposicionamento da ampla fosse bem menor do que o originalmente previsto então ainda que tenha um pequeno financeiro não tem jeito o efeito é retroativo a 15 de março eu acho que os consumidores foram altamente beneficiados com esse deslocamento fator X na revisão que definimos os dois componentes o PD e o T que para esse processo está sendo proposto o valor de 1,66 para o PD e o T 0,65 isso então soma os 2,31 que é o X definido na revisão sabemos que o Q ainda será definido por ocasião dos reajustes com relação aos limites de indicadores de DECFEC na audiência pública realizada foram recebidas contribuições enviadas pela AMPA pelo Conselho de Consumidor da Consenara pela promotoria de justiça e tutela coletiva da defesa do consumidor e do contribuinte de Niterói pelo consumidor Juan Lima a promotoria da justiça se manifestou listando supostas irregularidades cometidas pela AMPA dentre as quais se destaca a demora no atendimento às reclamações de consumidores relacionadas à interrupção no fornecimento de energia elétrica em sua contribuição o consumidor Juan Lima além de mostrar insatisfeito com a continuidade do fornecimento de energia também questionou o fato da mesma não estar condizente com o preço da tarifa cobrada sobre essas contribuições destacam que ocorreu em fevereiro uma ação de fiscalização da ANEL na área de concessão da AMPA onde foram avaliados os procedimentos e ações implementadas pela empresa na prestação de serviço de energia elétrica caso sejam verificadas falhas da distribuidora no fornecimento de energia de qualidade ao consumidor a empresa poderá ser penalizada isso então é objeto de uma fiscalização o conselho de consumidores em sua contribuição demonstrou preocupação com o investimento realizado pela concessionária para garantir a qualidade da prestação de serviço afirmando causar estranheza o fato de não terem sido criados novos conjuntos evento que caracterizaria a inauguração de subestações e poderia ser um indicativo de que investimentos estão sendo realizados para que o cenário apresentado pudesse ser revertido com base nestes argumentos o conselho propôs que a trajetória para o limite de DEC esteja aderente a estabelecida no segundo ciclo o que resultaria em uma redução mais acentuada do que a proposta apresentada em audiência pública a área técnica fez a análise dessa contribuição mediante a nota técnica 12-2014 da SRD e entendeu que a trajetória proposta para o DEC da Ampla está condizente com a realidade da empresa e representa um desafio a ser perseguido até sua próxima revisão tarifária com o que concordo por sua vez a Ampla apresentou contribuição quanto aos argumentos colocados na nota técnica da SRD para não acatar integralmente alterações de limite de DEC pleiteadas pela empresa para 18 conjuntos a proposta constante dessa nota técnica havia sido aceito parcialmente pedido da Ampla para alterar a alteração do limite de DEC de dois conjuntos dos 19 conjuntos pleiteados pela empresa A SRD avaliou os referidos argumentos da Ampla por meio de nota técnica e apresentou proposta final de limites para os conjuntos da distribuidora com o qual concordo não acatando as alterações propostas pela empresa como apresentado a seguir a presente proposta em que pese a presente um desafio para a Ampla em face dos valores que a empresa tem apurado para o indicador DEC possui uma taxa de decréscimo menos acentuada do que a definida para o ciclo tarifário anterior então na figura segue a apresentação do histórico de apuração dos limites globais DEC e FEC da Ampla bem como os limites propostos para o período de 2015 a 2019 em relação aos limites globais de DEC e FEC propostos para o período a redução média geométrica anual é de 2,97% no DEC e 6,55% no FEC é aquele gráfico que resume bem essa questão dá para notar aqui o que a Ampla vem apurando em termos de DEC tem transgredido desde 2009 2010 teve uma pior importante depois de 2010 para 2012 uma trajetória de redução em 2013 voltou a piorar ultrapassando o patamar de 2011 portanto no DEC certamente a empresa tem muito o que melhorar e essa trajetória é um belo desafio que a empresa precisa enfrentar com relação ao FEC ela tem se comportado dentro dos limites estabelecidos também tem um comportamento parecido de 2010 a 2012 uma trajetória de redução 2013 retoma o patamar mais ou menos de 2011 e portanto para ela ficar dentro dos limites estabelecidos certamente também tem que um desafio importante aqui passa o dispositivo então do exposto do que consta do processo voto pela missão de resolução com o objetivo de homologar o resultado da terceira revisão tarifária periódica da Ampla Energia e Serviços S.A. Ampla a partir de 15 de março de 2014 que representa um efeito tarifário médio para o consumidor de 2,64% sendo composto pelo reposicionamento tarifário e os financeiros conforme demonstrado e os financeiros considerando o processo tarifário anterior de 1,61% do processo anterior então essa média e com o efeito para o residencial como já foi colocado um pouco negativo estabelecer o valor do componente P, D e T do fator X em 1,66% e 0,65% respectivamente ao qual ainda deve ser somado o componente que é definido em cada processo de reajuste e também estabelecer os limites dos indicadores de continuidade DEC-FEC para os anos de 2015 a 2019 é o voto em discussão Srs. Diretores me servo aqui que no processo tarifário da Ampla diga-se de passagem que do conjunto dos processos tarifários que estão em deliberação hoje o da Ampla trata-se de uma revisão então é a única revisão que está sendo apreciada hoje e também a última revisão do terceiro ciclo tarifário com a deliberação desse processo encerramos o terceiro ciclo e já está iniciada com a sociedade no âmbito da superintendência a discussão das regras do quarto ciclo consulta pública já está sendo realizada e na sequência a diretoria vai ter a oportunidade de abrir a audiência pública com as regras do quarto ciclo mas no que diz respeito aqui ao processo tarifário da Ampla o que é digno de nota é a compra de energia que representa 6,81% do IRT e tem um percentual significativo aqui no processo tarifário da Ampla no que diz respeito a parcelar a parcela A de 7,14% 6,81% responde pela compra de energia e agora no que diz respeito a parcela B onde incidem as regras que ora se finaliza as regras do terceiro ciclo tarifário nós observamos uma redução de 10,63% então é na parcela B onde de fato a agência tem a gestão no processo tarifário de uma distribuidora o processo de reajuste é uma mera forma do que está estabelecida no contrato de concessão que seria reajustar pelo GPM no fator X na revisão não que é o caso da Ampla na revisão incidem as regras e a gente observa uma redução de menos 10,63% na parcela B a conjunção desses valores contribuem para que a tarifa para o consumidor da Ampla ela reduza o consumidor residencial ela reduza 0,74% essa redução só não é maior em função da compra de energia que apresenta um valor elevado aqui no processo tarifário mas o fato é que a tarifa do consumidor residencial da Ampla está reduzindo 0,74% em relação a 2013 mas sendo coerente com o processo passado onde coloquei que o importante era fazer uma análise da janela tarifária aí eu chamo a atenção para o gráfico que se encontra abaixo do parágrafo 16 do voto do relator onde se apresenta uma evolução tarifária de março de 2007 a março de 2014 se a gente observar e aqui é março pelo fato do reajuste da Ampla ter sido prorrogado mas essa tarifa tem efeito retroativo é como se tivesse valendo a partir de março e se observarmos a variação do IGPM de março de 2007 a março de 2014 a variação do IGPM que é a linha vermelhinha no gráfico ela correspondeu a 56,97% a variação do IPCA que é a linha verde no gráfico ela respondeu por 45,88% e a variação da tarifa do consumidor residencial da Ampla de março de 2007 a março de 2014 foi de 8,22% então a gente pode observar que uma evolução tarifária de energia muito aquém dos indicadores de inflação que é o IGPM e o IPCA o meu outro ponto aqui que eu registro é a questão das perdas eu acompanho a posição da relatoria e entendo adequado o encaminhamento e também endosso na linha de que no que diz respeito a questão do impedimento institucional pelo Inmetro de instalação da medição eletrônica isso conturbou um pouco o processo porque a empresa chegou a instalar os medidores avançou no combate a perda depois teve que fazer uma troca de medidores e eu acho correto acho justo a proposição da relatoria de atenuar o ponto de partida das perdas mas chama atenção que o ciclo compreende o período 14 e 18 e que a partir de 17 mesmo perdão a partir de 2016 exato a partir de 2006 mesmo cedendo esses dois primeiros anos um maior incremento para 14 e 15 em 2016 nós já atingimos o valor original proposto para a técnica e isso segue em 16, 17 e 18 e essa tolerância vamos chamar assim para 14 e 15 ela adequada em função desse processo de troca de medidores que conturbou um pouco a atuação da ampla e no que diz respeito a qualidade de energia já foi registrado pelo relator mas eu também chamo a atenção sobre a questão do do DEC o DEC ele vinha no patamar de 2009 teve uma piora sensível no que diz respeito ao ano de 2010 e diante das regras introduzidas pela anel de indenização ao consumidor já no mês seguinte a empresa em 2010 recolheu a título de indenização para os consumidores de sua área de concessão 30,9 milhões de reais 2011 tivemos ainda uma transgressão mas num patamar bem inferior ao ano anterior 2010 e isso responde aqui na indenização que cai para 20,6 milhões de reais em 2012 apesar de não é o que está sugerindo no gráfico mas o patamar de indenização aumentou um pouquinho em relação a 2011 foi para 23,8 milhões de reais agora me causa curiosidade aqui 2013 2013 pelo gráfico houve uma degradação em relação ao que vinha sendo praticado em 2012 entretanto a indenização que consta aqui nos dados oficiais da agência foi de apenas 9,8 milhões de reais não sei se teve alguma situação especial que a SRD possa explicar oi? pode ir lá dizendo que a ampla temer de emprego com a informação é isso? ah tá então o dado de 2013 ele não reflete a indenização aí aí faz sentido porque certamente esse dado vai vir num patamar superior a 23 milhões de reais pelo que sugere o gráfico mas seriam essas as considerações do momento eu só queria fazer dois comentários adicionais de função até da sustentação oral primeiro com concordar com representando o conselho de consumidor e acho importante essa consciência de que as perdas ou furto de energia elétrica é um problema de todos eu acho que todos nós devemos ter essa consciência de alguma maneira cobrar apontar e cobrar da distribuidora e do próprio consumidor um comportamento que nós pagamos essa conta todos os consumidores em certa medida pagam por esses que não pagam a sua energia é claro que a distribuidora o que está acima do regulatório aceito ela acaba arcando mas até o regulatório todos nós pagamos então temos que realmente assumir que é um papel de todos eu costumo dizer que o combate a perda é algo que vai muito além da própria distribuidora essa é uma questão que tem que ser tomado como uma responsabilidade dos poderes públicos estadual municipal federal ministério público todo mundo porque realmente em algumas concessões o nível de perda o nível de furto é algo absolutamente inaceitável então eu acho que o que você aponta para a ampla é bom que a ampla preste atenção porque se for como você relatou de fato ficou uma fragilidade lá que talvez não tenha blindado como era a intenção e o outro ponto que o representante da Ambratão José Alves fez o comentário é que o doutor André também já falou sobre isso claro que é a forma de repercutir isso no processo tarifário é realmente um grande desafio as perdas de um modo geral tem uma metodologia que busca tratar todos os parâmetros possíveis digamos assim para ter uma métrica mais ajustada possível mas tem se revelado realmente de grande dificuldade conseguir considerar computar todas essas variáveis para que a metodologia seja seja completa no sentido de retratar minimamente adequado a perda de todas as distribuidoras isso realmente é um desafio certamente para o quarto ciclo é um dos tópicos no meu modo de ver que merecerá um aprofundamento sem dúvida nenhuma Rosa ok então em votação voto com o relator também voto com o relator proclamo então que a diretora decidiu por homologar o resultado da terceira revisão tarifária periódica da ampla energia e serviços S.A. a vigorar a partir de 15 de março de 2014 que representa um efeito tarifário médio para os consumidores de 2,64% sendo que para o B1 residencial menos 0,74% também estabelecer o valor do componente P, D e T do fator X em 1,66% e 0,65% respectivamente ao qual deve ser somado o componente Q definido em cada processo de reajuste e também estabelecer os limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC para os anos 2015 a 2019 próximo item R$1,65% R$1,65% R$1,65%